Meus parabéns às psicólogas e psicólogos do Brasil por este dia que comemoramos os 53 anos da regulamentação de nossa profissão. Bom, o meu trabalho como tesoureiro e participando essa diretoria da atual gestão do Conselho Federal de Psicologia é usar com muita responsabilidade os recursos que os psicólogas e psicólogos brasileiros obrigatoriamente contribuem em seus conselhos regionais. Com parte desse dinheiro nós esperamos e assim queremos construir ainda uma profissão mais forte, mais digna, com valorização da ciência. Para isso é muito importante a responsabilidade de controle desse dinheiro e democraticamente prestar contas à categoria. Todas essas ferramentas que a gestão está construindo de comunicação, de orientação, seja com o Orienta Psi, seja na formulação do portal de transparência, na construção de um site, nas reformulações do Centro de Referência de Políticas Públicas, todas com uma forma de valorizar ainda mais nossa ciência e construir cada vez mais uma profissão mais digna.